Olá minha gente, como vai? Viu-se a Escola Transparence e mais uma vez estamos aí exatamente para resolver algumas questões referentes à edição suficiência de 2023.2, a segunda edição do ano de 2023 e um preparatório também para o primeiro edição de 2024 que ocorrerá agora em junho, por volta de 15 dias está ocorrendo aí, tá bom? Ah sim, a primeira edição de 2024. Vamos lá então, vamos resolver essa questão aqui, número 17, 2023.2, número 17. Ao final de 16 de 2022, determinada sociedade SA apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis, certo? Então tem essas rubricas aqui, com seus respectivos valores mesmo, com seus respectivos saldos e aí, já passamos para outra aqui, e aí vamos ver o que está pedindo, né? A pré-sensual diz que apresentou, tá? Considerando exclusivamente as informações anteriores disponibilizadas em forma total do ativo não circulante. Então ele está pedindo ativo não circulante. De todas essas rubricas, ele está pedindo ativo não circulante, certo? Total do ativo não circulante. Então vamos compor esses valores aqui no ativo não circulante para ver o que vai dar, é mesmo? Então vamos aqui trazer o Excel, o Excel e descrever essas contas aqui, exatamente para a gente ver o que compõe, se as contas que estão aqui, onde é que vai compor esse valor de ativo não circulante, qual dessas alternativas, tá bom? Vamos lá? Então aqui nós temos primeiro, propriedade para investimento, PPI, PPI, já vamos anotar aqui, ó, PPI, 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 quanto que é? 329,4, ótimo, já deu aqui, tá em milhar, certo? Provisão para, então essa aqui está ok, vamos anotar aqui, esse é o Loxi, provisão para benefícios empregados não é passivo, e sem essa recolher também é passivo, veículos, veículos, 438, eu fiz errado aqui, ó, peraí, peraí, fiz errado aqui, ó, fiz errado, então, não é assim, é assim, é assim, é assim, ó, então esse aqui é 0, 0, e esse aqui, o veículo é esse aqui, certo? Vamos lá então, tá aqui, ó, veículos, veículos, então quanto que é? 438, 438, 750, 750, ótimo, tá? Então o veículo está ok, reserva para expansão, não reserva no PL, disponível, reserva para expansão, não, pelo PL, disponível, também não, amortização acumulada, amortização acumulada, é, amortização acumulada, só que é uma retificadora, reserva, isso vai ser negativo, certo? É, 86, 700, certo? Então tá ok aqui, provisão, provisão, provisão para processos trabalhistas, também não, clientes, também não, é, direito de uso de software, esse direito de uso de software vai ter que ser, tá? direito de uso de software, 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 quanto? 155, 325, 325, 325, ok? Então tá ok aí, ó, certo? É, o que que é? Compra de matéria-prima? Compra de matéria-prima que, é isso? Então, não é, tá? O que que é mais? Compra de matéria-prima é estoque em produção, também não é, tá? Também não é, é, o que que foi? Empréstimo para sócio, empréstimo para sócio, empréstimo para sócio é ativo, realizar o longo prazo, então, ativo, não, empréstimo, empréstimo para sócios, sócio, quanto é? 121 e 500, 121 e 500, ok? Tá, então tá aqui, máquina arrendada também, é, máquina arrendada, máquina arrendada, quanto? 117, 117, 450, 250? Isso, 117, 450, depreciação acumulada, já vou anotar aqui, depreciação acumulada, quanto? 137, 137, 137, 362, tá ok? E 50, né? E 50, dividendos, então, esse aqui tá ok, máquina arrendada tá ok, esse aqui tá ok, esse também tá ok, dividendos a pagar, não, prêmios, prêmios seguros apropriar de longo prazo, longo prazo, então, ativo não circulante, então, tá ok, prêmios seguros, prêmios seguros, apropriar, longo prazo, longo prazo, então, então, aí, é 142 e 500, tá? E 500, certo? Reserva estatutária, não, porque é PL, tá? Compra de matéria-prima também, não, galpões, é? Galpões, 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 1 milhão, 356, 750, é isso? Isso, reserva, reserva, então, esse aqui tá ok, tá ok, reserva especial de dividendos, não, não é esse aqui, vamos ver o que que vai somar aqui agora, olha só, 272, não, mas tem alguma coisa errada aqui, onde tá errado aqui, ó, esse aqui, ó, tá? 2437, 612, 50, combinou com esse, ué, combinou com esse, será ser esse mesmo? A letra D, então, vai ter que ser esse mesmo, não é mesmo? Combinou perfeitamente com essa, e combinando com essa, vai ter que ser essa mesmo, vai ter que ser essa, por quê? Porque as descrições das contas foram definidas exatamente corretas, tá aqui, ó, certo? Então, tá aqui, tá aqui, mesmo, e fechou perfeito, perfeito, então, é essa mesmo, porque o gabarito tá de acordo ao gabarito, mesmo, então, é isso aí, tá? Então, até mais, então, até a próxima, até a próxima questão, tá? Tchau!